À sexta-feira, contamos com o comentário de Vítor Ramalho, economista. Bom dia, Vítor. Bom dia. Vamos fazer o balanço da semana e desta semana fica o relatório do FMI que propõe um sem número de medidas para cortar os 4 mil milhões de euros na despesa. Como é que olha para este relatório? Olha, o princípio deste ano foi caracterizado, e isso passou muito despercebido pela opinião pública, pela homilia do Papa, que foi muito claro relativamente à avaliação do que se está a passar no mundo. Ele diz textualmente, e isso é insuspeito vindo de quem vem, que o mundo está a viver um momento totalmente desregulado e sob um capitalismo selvagem. Isto são as palavras textuais do Papa. Este relatório do FMI que é presente a Portugal é um reflexo exatamente disso e é inqualificável, devo-lhe dizer, que seja possível uma instância internacional, ou se calhar exatamente por isso, por ser uma instância internacional, num período de valorização total dos mercados que são desregulados que este documento seja apresentado. E eu explico-lhe rapidamente, ou fundamento rapidamente, porquê. Em primeiro lugar, porque ele surgiu como esboço através de um analista da concorrência que se chama Marques Mendes, que aqui há uns dois meses, talvez, referiu que foi o primeiro a fazê-lo, portanto, sendo porta-voz do governo e invocando a qualidade de analista, que era necessário cortar cerca de 4 mil milhões de euros. E ele deu logo a receita, dizendo que esses 4 mil milhões de euros que era necessário cortar tinham que ser vistos na lógica das funções sociais do Estado. Eduardo, educação, saúde e parte da solidariedade. E a partir daí, o governo, no seu conjunto, passou a falar na chamada refundação do Estado Social. Esta refundação do Estado Social não é outra coisa, senão uma capa, para que medidas verdadeiramente draconianas de empobrecimento sério do país sejam desenvolvidas, porque tudo se resume a uma questão muito simples neste momento. Quanto mais, a lógica é esta, quanto mais desemprego houver, e já vamos nos 900 mil desempregados, mais pressão há sobre os salários e é nesta perspectiva que estas instâncias internacionais e com ela o governo avaliam a chamada competitividade. Bom, em que é que se traduz, no fundo, este relatório? Este relatório traduz-se no propósito, de facto, de secrutar 4 mil milhões de euros. Não se sabe em que período temporal, mas vai-se muito mais longe do que os 4 mil milhões. Há uma análise da lógica. Mas também a ideia não é que este relatório seja aplicado na íntegra. Os técnicos do Fundo Monetário Internacional apresentam um conjunto de medidas, mas depois cabe ao governo aplicá-las. Não será a ideia, com certeza, aplicar tudo o que vem no relatório. A leviandade disto tudo é de tal maneira que, por exemplo, ao nível dos funcionários, dos professores e dos funcionários públicos, fala-se em números entre 30 a 50 mil pessoas a despedirem. E funcionários públicos no total 120 mil. 120 mil. Como se isto fosse. Como se as pessoas fossem, de facto, números e como se não fossem a motivação principal do desenvolvimento de um país e a razão de ser dele próprio. Portanto, trata-se disto como se fossem números e a disparidade entre 30 ou 50 mil é uma coisa para o Fundo Monetário Internacional completamente menor. Depois, a leviandade absoluta com que se fala em cortes de pensões é uma coisa que me choca de uma maneira brutal. Vamos lá ver. Regra geral, salvo exceções, as pessoas que ao longo de uma vida descontaram para que tivessem a salvaguarda das pensões no termo dela, descontaram uma vida e descontaram porque o Estado lhes garantiu qual era o valor que elas iriam ter em função desses descontos que efetuaram. É a mesmíssima coisa que um banco que dá taxas de juros aceita os depósitos dos cidadãos e de um momento para o outro lhes transmite que o depósito que lá têm não pode ser devolvido porque o banco não tem dinheiro. Bom, como é que as pessoas reagiriam numa situação dessas? Qual é o grão de confiança possível que se pode ter? Isto relativamente às pensões e relativamente aos despedimentos. Depois, em tudo aquilo que tem a ver com a componente das Forças Armadas e da Segurança, está-se a brincar com o fogo, é outra leviandade dizer-se que os titulares e os agentes destes órgãos, que são órgãos de soberania por funções essenciais do Estado, têm regalias que devem ser eliminadas. Bom, tudo isto é, de facto, uma cortina de fumo para uma política que o Papa caracteriza muito bem e que se tem que porcubra completamente. Mas então não partilha que tenha que haver cortes nas regalias das Forças Armadas, etc. Não há nenhuma regalia que possa ser cortada na sua opinião. Com certeza, que há, vamos lá ver. Mas se nós vamos a embarque, com certeza que existem. O problema não é esse. O problema é outro completamente diferente. É que como é que nós vamos poder pagar, essa é a questão de fundo, o financiamento internacional que obtivemos, quando não há o mínimo de produção de riqueza, é quando a expectativa é de empobrecimento total. E vamos empobrecer alegremente numa situação destas. Eu sou sobretudo patriota e português, vamos lá ver, como a marginalidade das pessoas é. Eu próprio avalio por mim e pelos cidadãos com quem na rua contacto, e são eles que fazem este país, como é possível nós caminharmos para a recriação da esperança no futuro num quadro destas. Quer dizer, o FMI vem com receitas que já deram um péssimo resultado onde interveio, seja na Argentina, seja em África, seja onde for, num quadro, de facto, de empobrecimento absoluto de um país e com as pessoas resignadas e aceitas, e depois com analistas que falam em nome do governo, preparando tudo isto, como se fossem cientistas sociais ou técnicos, que assim, isto é uma coisa verdadeiramente inqualificável, percebe? Mas a pergunta que lhe faço é, a reforma do Estado impõe-se mesmo sem o PS? Com certeza que a reforma do Estado se impõe independentemente do PS, porque isso é uma realidade dos nossos dias. Agora, nós não podemos aceitar, de uma forma simplista e leviana, consequências brutais para um país que tem praticamente quase nove séculos de existência, com esta resignação, como se o país começasse agora com os senhores que chegam, apresentam uma receita que é uma receita, de facto, catastrófica para o país. Então, mas na sua opinião, como é que deveria ser a reforma do Estado? Vamos lá ver, já lhe respondo claramente. Tem que ser rápido. E muito rápido. Nada disto consta do memorando de entendimento da troika. Mais os 4 mil milhões de euros, deve-se dizer isto claramente, foi uma perspectiva que o governo avançou à troika, que é vendido como se fosse do memorando e não consta nada disso lá. Isso que me responde à pergunta. Ouça lá, a questão aqui fundamental é da reindustrialização do país, é nós olharmos para aquilo que cria riqueza, ao nível da agricultura, das pescas, ao nível da própria indústria, criar uma estratégia em que as pessoas vejam que a médio prazo há uma saída e não nisto, não há hoje sistema produtivo em Portugal, por isso simplesmente está a ser abandonado. Vítor Ramalho, muito obrigada. É um tema de que falaremos com certeza em próximos programas. Até para a semana.